Ainda falando sobre saúde, com a baixa umidade é preciso você ficar muito atento também com a saúde dos seus olhos. Essa época pode ser até um agravante para as pessoas que sofrem com a síndrome do olho seco. Vamos ver. Há cinco anos, Natália sofre com a síndrome do olho seco. Assim que teve o primeiro sintoma, procurou oftalmologista. Porém, os medicamentos passados, há quatro anos, já não fazem mais o efeito de antes. Antes de eu me mudar para a Holanda, eu fui a uma médica e descobri que eu tinha a secura ocular. Fui mudar de país já com todos os meus medicamentos, levei. Uso esses colírios já tem uns quatro anos, mas hoje eles não fazem mais o efeito que fazia antes. Então, hoje a minha secura piorou ainda mais. Segundo dados da Associação Brasileira de Portadores de Síndrome do Olho Seco, entre 13% a 24% dos brasileiros sofrem com essa condição, que pode ser agravada pela baixa umidade do ar. O estado de Goiás é um estado onde, nessas épocas do ano, nós temos uma diminuição da umidade relativa do ar. Então, nós temos um maior acometimento da população. Lembrando também que determinadas patologias agravam o olho seco, como enfermidades reumatológicas, doenças autoimunes, algumas medicações antidepressivos, medicações também utilizadas para tratamento de pele, para diminuição de espinhas, além do tipo de vida, dos hábitos de vida hoje em dia, que é muito tempo na tela do computador, nos smartphones. Isso faz com que a população não pisque suficientemente para fazer com que a lágrima possa lubrificar a superfície do olho. Atualmente, Nathalie mora na Holanda, mas foi buscando alívio para a sua condição, que a manicure retornou ao Brasil para fazer novos exames em busca de uma solução para o incômodo. Hoje em dia, eu entendi que eu preciso beber mais água. Eu sei que quando a gente bebe mais água, ajuda a melhorar a secura ocular. Uso ainda os meus colídeos, que a minha médica me passou, e tento sempre também lubrificar os olhos com soro, que me ajuda bastante a aliviar um pouco a dor. Além da irritabilidade e coceira nos olhos, outros sintomas também podem estar associados à síndrome. Uma fadiga ocular, o cansaço ocular, sensação de areia ou corpo estranho nos olhos. Nos casos mais severos, nós podemos ter um olho mais avermelhado e essa fadiga também que nós mencionamos pode causar um distúrbio visual, porque a superfície já não é tão transparente com as seratides que porventura podem acontecer. O colírio é um grande aliado do brasileiro nesse momento de baixa umidade. Colírio lubrificante o tempo todo. Eu sempre lubrifico ele, eu uso o lacrifilme para estar lubrificando, sempre lavo o rosto. A especialista alerta que a síndrome do olho seco, se não for tratada, pode causar até perda da visão. Nos casos mais graves, Mariana, pode gerar uma deterioração da visão produzindo uma má qualidade de visão, uma macuidade visual devido à perda de transparência e a homogeneidade da superfície do olho. Ou seja, a córnea devido a essa película instável pode acarretar inúmeros problemas, sobretudo, além dos sintomas que nós já mencionamos, a diminuição severa da visão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.